Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou contar pra vocês como que eu fiz pra poder viajar pra 20 países em menos de 3 anos, gente. Tá curioso? Então eu vou contar tudo pra vocês. Bom, gente, não existe nenhuma fórmula mágica pra você conseguir viajar bastante, tá? Eu considero duas coisas fundamentais pra isso se realizar. A primeira são as prioridades. E a segunda é o foco. Eu sei que na teoria aparece uma coisa muito bonita, né? Você falando, ai, prioridade e a foco. Mas, gente, é realmente a verdade. Bom, é claro que eu só viajei os países quando eu já estava lá na Irlanda, né? Que na Europa que facilitou bastante. Até porque 99% dos países que eu visitei foram países europeus. Apenas um país, que foi o Marrocos, que foi um país da África, tá? Então, por enquanto, 19 países que eu visitei foram países na Europa. E claro que eu quero visitar um monte ainda. Tem um monte da Europa na lista. E claro, fora da Europa também. Mas aí, como eu já estou aqui por perto, eu acho mais fácil eu conseguir aí terminar de visitar aqui a Europa pra depois seguir aí pros outros continentes, tá? Então vamos lá. Eu cheguei na Irlanda em 2014, como muitos de vocês já sabem. E, claro, que o meu plano sempre foi conseguir viajar. Porque, como no Brasil eu não tive essa oportunidade, ficava tudo muito mais caro, tudo muito mais complicado. Mas hoje, já que eu estava lá na Irlanda, eu queria aproveitar essa oportunidade de poder viajar. Então, claro que você estando na Irlanda já te ajuda bastante, né? Porque lá sempre tem várias promoções. A R&R Legal são empresas irlandesas. Então, sempre tem as suas promoções. É a facilidade, enfim. Já é um planzinho você estar por lá. Não que em outros países de Europa você também não possa viajar. Claro, você pode. Claro, tem promoção também, tá? Mas assim, eu tinha muito... Eu sabia, eu tinha muito bem definido na minha cabeça as minhas prioridades, que era viajar. Eu queria muito viajar, tá? O que eu fiz? Eu comecei a viajar logo de cara? Não. Eu não comecei a viajar logo de cara. Eu lembro que a agência que eu tinha vindo sempre promovia um passeio pra Londres, um passeio pra Polônia, pra alguns lugares. E, claro, sempre queria ir. Mas eu não tinha arrumado emprego ainda e eu não podia pagar aquele valor. Então, eu não podia desfocar das minhas contas, do meu aluguel, né? Aquele dinheiro só pra poder viajar. Você também tem que ter, ó, consciência daquilo que você tá fazendo e fazer tudo certinho e programado, tá? Então, eu fui lá, eu corri atrás de trabalho, consegui o meu trabalho. Aí sim, a partir daí, eu comecei a focar naquilo que eu queria. Então, eu trabalhava, tirava o meu dinheiro do aluguel, tirava o meu dinheiro das contas e sempre separava um dinheirinho pra poder viajar. Natália, você não saía? Natália, você não comprava coisas? Sim, gente, eu saía, sim, eu comprava coisas mais moderadas. Eu sabia aquilo que eu queria, tá? Então, eu não saía comprando roupa igual uma louca. Eu não saía comendo fora todos os dias. Eu não vivia no McDonald's. Então, isso é uma coisa que realmente faz diferença. Você pode falar, ah, mas, poxa, tô ali na loja de 1 euro, não gasta quase nada. O que é 1 euro? Sim, mas 1 euro hoje, 1 euro amanhã, 1 euro depois. Quando você vê, você gastou, sei lá, 20 euros em bobagem durante a semana. E esse dinheiro, você podia ter comprado uma passagem pra Londres, por exemplo, tá? Então, você ter o foco é muito importante. E, logicamente, depois de você focar suas prioridades, ter o foco mesmo de querer viajar e de fazer por onde, você também tem que usar as ferramentas disponíveis pra poder procurar o tipo de viagem que corresponde, né? O preço lá que você pode pagar e o que você pode fazer. Claro que você tem que fazer uma coisa além daquilo que você pode. Então, o que eu sempre fazia? Eu sempre procurava promoções. Eu sempre entrava no site da René, por exemplo, e colocava, por exemplo, a data. Ah, sei lá, eu vou ter folga 3 dias. Então, eu colocava os dias que eu ia ter folga, o dia tal, o dia tal. E colocava lá, everywhere, né? Que você pode colocar o local que você quer ir, ou você pode colocar everywhere, né? Que é de qualquer lugar. Então, eu botava lá e aparecia, olha, os lugares em ordem que estavam mais baratos. Se eu já visitei aquele país, eu pulava pro segundo, se eu não tivesse visitado, eu começava a pesquisar e considerava visitar aquele país. Então, assim, eu comecei visitando os países que ficavam mais baratos. Então, eu comecei visitando a Inglaterra, por exemplo. Eu visitei Manchester, visitei Liverpool. Depois eu fui pra Escócia, eu visitei Glasgow, visitei Edimburgo. E tudo pagando muito baratinho. Eu pagava 20 euros, às vezes, na passagem de volta, às vezes, 30 euros na passagem de volta. Então, foi assim, aos poucos, que eu fui começando a viajar, tá? E uma outra coisa também muito importante. Eu sempre viajava low cost. Eu sei que tem gente, conheço muitas pessoas que são assim, não julgo. Cada um tem, né, a sua maneira aí de querer viajar. Tem gente que prefere viajar e ficar em um hotel, 3 estrelas pelo menos. Tem gente que gosta de comer fora todos os dias. Então, gosta de ter um pouquinho mais de luxo nas viagens. Ah, eu trabalho o ano inteiro e eu quero ter uma viagem um pouquinho melhor, né, um pouquinho mais de luxo. Ok, né, é a sua opção. Eu sempre optei a fazer viagens low cost, viagens de baixo custo. Eu sempre me hospedava em hostess. Aquele hostess que, por exemplo, não tinha café da manhã. Eu sempre tentava ir no mercado no dia anterior, comprar coisas pro café da manhã. Fazia, tentava comprar uma pizza ou uma alazinha conchilada pra poder jantar. De vez em quando, obviamente, ia num restaurantezinho, sim, mas não todos os dias, não almoço, jantar, café da manhã, que ficaria muito caro. Então, assim, eu sempre tentava mesmo fazer viagens de baixo custo pra poder poupar dinheiro pra ter uma outra viagem. Uma coisa que eu sempre fazia era, assim, eu acabava de vir de uma viagem, já tinha uma programada pra daqui a 2, 3 meses, às vezes até o próximo mês. Mas por que isso? Eu sentia a necessidade de já ter alguma coisa programada pra poder saber, não, vou ficar tranquila que eu vou trabalhar, vai ser duro, vai ser duro. Trabalhar, estudar, fazer um monte de coisa, mas pelo menos já tenho minha viagenzinha programada pra daqui a tantos dias. Então, vamos lá, força e bola pra frente. Então, sempre fazia isso. E como que eram as minhas viagens? Eram viagens longas? Como que era? Não. A maioria das minhas viagens eu fazia aos finais de semana. Claro que uma coisa que me ajudou bastante foi a flexibilidade do meu trabalho. Então, eu sempre tinha falado todos os sábados, todas as segundas e um domingo por mês, tá? Então, eu sabia que pelo menos uma vez por mês ia ter esses dias livres. Então, eu sempre procurava aos finais de semana e quando eu via alguma promoção boa, alguma coisa, eu sempre já comprava e deixava programada. Depois eu tinha flexibilidade de trocar com as meninas que trabalhavam comigo e tal. Então, isso também, obviamente, que me ajudou. E claro também que eu corria das altas temporadas. Claro que eu viagem nas altas temporadas também, mas a maioria das viagens que eu fiz foi em baixa temporada ou nas altas temporadas eu tentava comprar com pelo menos 2 a 3 meses de antecedência, que isso também faz grande diferença. Eu gostava também de deixar programado justamente por isso. Porque quando você compra com mais antecedência, é mais fácil você conseguir preços melhores. Eu sei que parece um pouco louco, né? Mas sim, a René, essas empresas de low cost, trabalham mais ou menos assim. Quanto mais longe, mais brato que fica. Quanto mais perto, mais caro fica. Tá, gente? Tá, é isso que eu falei, gente. Não tem tantos mistérios, não. Eu sempre tive a minha prioridade muito bem definida. Então, eu estava a gastar dinheiro à toa. Eu tinha foco, então eu trabalhava muito duro. Eu juntava o meu dinheiro para poder conseguir viajar. Eu sempre procurava com antecedência os meus voos, os hostels. Eu sempre ficava em hostels, como eu falei também. Então, eu já economizava bastante. Eu também fazia uma viagem inteira de low cost. Então, eu sempre ficava em hostels. Eu economizava bastante na comida. Às vezes eu comprava nos mercados e cozinhava no próprio hostel. E é basicamente isso. Se você tem interesse realmente de viajar bastante e tal, é isso. Você tem que poupar o seu dinheiro e sair mochilando mesmo. Se você tivesse condições de fazer um mês inteiro de viagem, ótimo. Até bom que você já poupa, pega carona ou de um país para o outro. Às vezes você sai até mais barato. Eu sempre fazia e voltava. Ficava três dias e voltava. Porque para mim, isso era o que funcionava para mim. Porque eu tinha que trabalhar, eu podia ir para outra viagem. Então, eu sempre aproveitava alguns finais de semana, alguns feriados prolongados também. Eu fiz bastante isso. Às vezes eu tinha feriado prolongado. Então, eu usava esse feriado prolongado e ajeitava lá no meu trabalho com as meninas. Eu viajava três, quatro dias. Então, isso para mim funcionou bastante. Então, esses 20 espécies que eu visitei foram enquanto eu ainda estava na Irlanda. Depois que eu vim para Portugal, que já vai fazer cinco meses, eu ainda não viajei. Mas o bichinho da viagem, como vocês já sabem, já está aqui me catucando. E se Deus quiser, breve, eu vou fazer alguma viagenzinha aí, né? Comecei a trabalhar agora por um tempo. Então, eu vou fazer um videozinho para vocês falando um pouquinho de como conseguir esse trabalho. De o que eu estou trabalhando, tá? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? É, curta o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. E um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchauzinho.